Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. É Flamengo contra Paris Saint-Germain. E ele toca na bola, mas não o suficiente. Ela entra, Caio. Tocou, mas não deu pra evitar que ela entrasse. E é gol! Ele faz o dele. É gol! Bola pro fundo do gol! Bateu e fez! Não comprometeu, lavou as mãos. Bateu e é gol! Venceu o goleirão, bola na casinha. Dá lá e é gol! Garantiu o pênalti dele. Pegou! Vai bem o goleiro. Vibra, vibra muito. Defesaça do goleiro. Ele vibra, defende a cobrança. No meio, gol! Cobrança arriscada, mas entrou. Que pressão é essa? Tudo depende dele. Vem a cobrança. Se perder, já era. Pegou! Fim de jogo! 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 E aí